E hoje eu lembrei O que perguntou de mim Sobre quem eu sou Pra onde vou, de onde vim Mesmo se eu tentar Talvez não possa explicar Pra ti Assim E hoje eu não sei O que me aconteceu Queria ouvir tua voz Sussurrar ao lado meu Ouvir tudo E ouvir Aquilo Que eu sei E hoje à noite Eu não preciso mais de nada Que uma boa noite A tua boca já me basta Mesmo que não saiba Mesmo que não saiba Mesmo que não saiba E hoje eu não sei O que tu pensas de mim O tempo já mudou Muitas flores no jardim Mas se eu pudesse te encontrar Entre elas eu iria Com certeza te regar Pra talvez escolher um dia Pra talvez escolher um dia E hoje à noite Eu não preciso mais de nada Que uma boa noite A tua boca já me basta Mesmo que não saiba Mesmo que não saiba Mesmo que não saiba Eu não preciso mais de nada Eu não preciso mais de nada E hoje à noite Eu não preciso mais de nada Eu não preciso mais de nada, que um boa noite, a tua boca já me basta Mesmo que não saiba, mesmo que não saiba, mesmo que não saiba E hoje a noite, eu não preciso mais de nada, que um boa noite, a tua boca já me basta Mesmo que não saiba, mesmo que não saiba Mesmo que não saiba Mesmo que não saiba Mesmo que não saiba Mesmo que não saiba